E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais um mod bacana Um mod que foi publicado pelo site da MixMods que eu achei bem legal aí É um mod simples que altera o sistema de visão do jogo Que é o Dynamic Fove, é Field of Vian, não sei a pronúncia em inglês Mas é um efeito de câmera dinâmica, vai deixar a sua câmera do cenário do jogo mais dinâmica Que nem eu estou demonstrando aqui Enquanto você está na posição mais horizontal com a câmera assim Do jeito que vocês estão vendo aí, você vai ver o CJ Quando você movimenta para as laterais Eu quero que vocês reparem no zoom Uma espécie de zoom que dá na câmera Como se estivesse esticando as bordas do cenário aí da câmera Um efeito muito legal O mesmo efeito utilizado em alguns jogos Como GTA 4, Call of Duty Modern Eye Fire 3 e outros Eu acho que até o GTA 5 deve ter um efeito parecido com esse Você vê um leve zoom, uma puxada nas bordas da tela Olha só os veículos e as pessoas como estão assim Então você levanta a câmera e elas ficam normais Agora quando você abaixa a câmera Por exemplo, ele vai dar um zoom Olha só Vou tentar devagarzinho Olha só o zoom Quando você desce Dá para você ver direitinho Que bacana Dá um outro efeito mais realista Eu vou deixar o link direto para a publicação no site da MixMods Você faz o download rapidinho É só adicionar na pasta Cleo Ou direto na pasta do mod Loader Que o efeito já ativa automaticamente Deixa eu ver Eu acho que ele é compatível também com a câmera Deixa eu confirmar Câmera e o fuzil aqui de precisão Deixa eu ver Câmera fotográfica, né? O zoom da câmera Você pode Funciona de boa O zoom da câmera E o zoom da sniper Deixa eu ver Não, o zoom da sniper fica travado Dá até uma tremida quando sai do lugar Mas só isso Mas é raro usar o zoom da sniper Ele dá até uma tremida Porque é ele tentando dar o zoom Mas Mas de resto Fica bem legal, né? Vamos pegar um veículo aqui para vocês verem Que legal Tá Olha o veículo Você vê normalmente Mas conforme você A tela abaixa Olha distinta Fica bem mais Legal, né? O efeito de zoom Olha como fica grande a traseira dos veículos Beleza então, galera Então Fui Hey, bitch Hey You're boring me Are you tired of one of my life? Tchau, tchau.